E aí galera beleza com vocês aí que falou que as games seja privilégio a mais um vídeo do canal galera hoje eu vou trazer um vídeo que eu vou mostrar as oito skins do valetino do b2 sim quem não tem skin acabei comprar esses aqui ó só corre lá você vai conseguir comprar todas as skins eu já comprei e o novo povo coach tá no comentários fixados aí para vocês resgataram o código e vocês vão ganhar da skin e já antes começar do vídeo que talvez seja mais longo mais gigantesco que eu postei um vídeo mostrando os mapas que foram decorados mais gigantescas que eu mostrei para assistir cripto ainda e antes começar do vídeo para todos vocês para eu mostrar as oito skins é assistir no final não põe desse vídeo e deixa o like inscrever-se no canal agora e se eu não for inscrito recomendo bastante inscrever-se no canal e ativar o sim para não se arrepender vai ter lá teve de aplicações do vídeo que vai ter todas as semanas e dias vai ter um novo essas coisas e etc e compartilhe seus amigos para chamar o canal para compartilhar e entre os servidores corte para você ler as regras depois de se divertir e também né compre as camisas do do plush bear e o rosto mais rede mais Royce Bell as duas camisas estão no link da descrição do vídeo que vai ser todas as semanas quando vai ser o próximo a camisa vai ter tirado qual vai ser a limitade da descrição do vídeo vídeo beleza e também não fazer nível de rolação para todos vocês eu vou mostrar as oito skins do bel valetino do bel 2 vamos começar agora sobre a primeira skin bomba a primeira escrita usando que é o love bug quando ele fica parado fica com as nuvens se movendo que não é o mesmo daqueles bicho lá que tem luz aqui das esquinas do bel com polícia para o balu red bear agora quando eu ando né tô aqui no no server vivo de um inscrito aí quando ele ando olha isso mano essa cara tudo defomada mano ele revela o rosto tá com essa cara meu meu macabro atacado e uma faca e um dente de bob muito bizarro de um troco dele tem uma mais uma máscara e ficou nessa forma aí fica normal desse jeito aí do nada fica nessa forma aí todo atacado mano o bel atacado muito bizarro irmã essa skin é uma skin mais top na minha opinião é muito da hora o que ele tem os olhos meio bizarro tem um nariz que tem que skin bizarreta mano muito ele tá com a cara psicopática né tá com as asas ó as asas do do de anjo muito da hora e na hora que tem desses dentes aqui parece me lembra muito dos bobs mano porque ele tem dente mas no lobby do jogo ele tem no tem cheio de dentes e tem os olhos ó e tipo assim é um negócio meio bizarro sabe o xd o sweetpen e o smurf botou tudo nessa apocalipse né esse negócio aqui o que eu encontrei esse bicho aqui mano parece um um capirotesco muito bizarro e na real essa esquema é muito top tem aqui o do eblog essa esquema pelo amor de deus eu sei que tá muito top e vamos começar algo do próximo que é o secat e o atmiro e bicho lá com os braços pretos vamos começar agora mesmo beleza galera eu tô aqui com o secat e o secat e admir que é um bicho o bear eu acho que está com os 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 negócios de coração e já que é de wonder bauze que nem ela onde bauze são tuba de berna que o cara tá de o santação cara olha isso mano olha os braços do bicho mano parece um sabe inspirado de no do do monster trevor e olha isso tem um chapéu dele é buraco tipo uma catola ele tem pupilas brancas e tem uma parte do coração que é um desenho ela é tipo um rod os braços com muito bonito parecendo um os braços que nem do chá não a peraí ah não velho tem braço do parece um madeira mano que da hora parece uma madeira não preto porque quando ele fica no escuro na hora que tem escuro então vou começar o do terceiro vou escolher o bloco que é basicamente é um chiclete bear inspirado muito mais ou menos de ralix 2 que eu fiz um vídeo do das referências da parte 2 se vocês querem que eu faço parte 3 vamos lá para a gente acertar bastante com as minhas listas de skin beleza vamos começar agora o burby grun que é um bear de chiclete beleza galera eu tô aqui com a skin do burby grun que é um chiclete bear quando eu ando assim e fica andando que nem um slime e tem uma linha aqui de rosa o mesmo que tem aí que é o que é o toby faz tempo que eu não jogo ele que fica soltando as partículas esse bicho mano de um bear chiclete ele é inspirado no ralix 2 é um chiclete mano porque essa esquina gostei bastante como dá esse esse bem aí isso aqui ele tá na lista das referências porque é inspirado no ralix 2 e só apesar do chiclete né o chiclete morango é muito engraçado mesmo e o que eu gostei que são as partículas parecem que nenhum o mesmo que tem que é o toby né aquele toby antigaço que lá do bar 2 que foi lá em 2020 que ele solta aqueles os pés dele muito da hora nisso e eu não uso tanto toby e eu gostei desse skin parece um o bicho do ralix 2 aquelas massinha deformada meio bizarra isso aí e vamos começar algo que chamou muita atenção de uma skin inspirado no atrost né o ato city e o gaias que eu vou mostrar pra vocês que é o bear for of quatro faces vamos começar agora essa skin que chamou muita atenção no jogo beleza galera tô aqui com a skin muito top que eu gostei bastante que chamou muita atenção que é o bear of the quatro faces isso aqui me lembra muito bastante que é o ato city e o gaias do ente balde e de que nunca conhece o gaias que é um bicho lá do ente balde border que muitos já conhecem com alguns youtubers falam sobre o gaias que essa skin quando eu ando assim vem abrir a boca parece um ato city com a caveira vermelha errada olha só que ele voa o mesmo que tem aí do love a bug o balde e o valentino e essa esquina tá muito da hora me lembra muito bastante que é o ato city e o gaias que tudo fala que é muito parecido gaias e o troço ó aí ficou desse nome aí esse bicho aí mano aí ficou gaias trost mano aí ficou gaias trost pronto aí ó a nova resposta desse apelido ó você pode dar o apelido que quiser esse bicho mano o velho quatro faces é muito bizarro que tem essas coisas de buraco nele ele não tinha braço porque quando ele fica tem braço mano aí fica mais da hora né faz ele referência ao o ato city e o gaias que eu fiz um vídeo da referência do da referência de do ghost of the christians yet comic que tinha uma troca da alma que é o gaias que é muito referência assim e mano essa skin é muito da hora e essa skin ele tá na lista lista de referências lá do novo e vai ter na parte 3 com ele mesmo só isso aqui e a internet acabou então ó volto aqui normal que estraga a partida também vou mostrar de uma skin do promo code que vocês vão saber qual o nome dele aí galera tô com a skin do rei o reggity né o reggity acho que eu acertei o nome desse b aí e olha isso ele tá sem perna tá com a camisa tá triste por perder a perna coitado dele ele tem um chapéu de aniversário parece um um cone e tem uns corações que dá esse aqui e o braço tá sem perna do gaias ó tem aqui na camisa dele que tem um coração de um xadrez vermelho muito da hora e essa skin tá no comentários fixados quem for que é o novo love aí você consegue obter esse b aí por tudo aqui é de semana de promo code aí mas o link tá nos comentários fixados quem for pegar ele só tente copiar ele não vou matar os cara que tem aqui os cara tá vendo no turma tem um circuito de mirror tá matando a porrada não vou matar o julho porque eu tô gravando vídeo como sai as skins porque tá muito da hora mano que tem monte de referências aí mano tem as lápis ó tem uma capete que é um mãe mais branca muito estranho tomas reis nossa ver betton caraca aí se que já gravei muita coisa tem as lápis tem inscritos tem os easter eggs ó só que meu deus mano esse skin tá muito da hora e se que merecem mais ou menos de 10 barra 10 mano porque o berto tá triste tipo perder a perna e precisa de um hospital para arranjar a idéia aí ficou nesse aí ó de madeira de finão aí beleza e vou começar logo agora no do zombie depois eu faço dois vídeos de de senso que eu vou mostrar pra vocês aí vamos começar agora um zombie beleza beleza galera tô com a skin do do zombie de culpite nesse bob esses homens aí muito estranho e tá posto do nada o índice é aqui mano e olha só isso pô é meio que pesadíssima parece uma caveira de coração e uma asa meu deus é muito pesado olha isso o cara o contribuidor apanhou esse aí ó fez esse skin muito cabulosa mano muito sinistra mano tá com efeito muito bizarro ele tem asa é tipo um bicho de um eu sei que aquele bicho é uma caveira flutuante com os braços e tava sem não é de costas assim uma flecha de engiro e isso a cabeça do bicho mano é muito bizarro e tem dente parece uma caveira por esse é um zombie caveira pelo que pouquinho pesado pesadinho mas gostei mano eu gostei esse aqui é muito eu vou começar no próximo vai ser dos senso que vai ser o cup de céu vai ser a segunda e o primeiro vai ser o valetino e gif que é a questão muito bonitinho mano que é muito parecido lá daqueles gif do whatsapp e o discote também beleza vou começar agora as duas os dois skins de senso fica esse galera tô com a skin do bairro valetine que é o valetine se é um gif e olha isso pô ele tem uma versão de beta olha isso aqui tem estrelas o nome do bairro valetina tem aqui randa é o mesmo que tem do botão of the pit sion lá daquela animação do da beta que essa skin ficou muito da hora que tem olhos o nariz bochecha o cara trabalhou bastante fazer esse skin e sério eu gostei bastante que a nota de 10 barra 10 gostei esse veretine gif que é um céu muito top que é uma versão de beta que tem animação de o mesmo que tem aí do botão of the do botão of the pit sion que é uma linda era mais caro possível que nem o tamanho do que o qual os preços sabe os preços de do bairro como poderia ser o lado 5 de 100 lá do do bairro 2 que era mais caro de todos os tempos mano esse esquema muito da hora mano você demais ele é tão fofo mano pelo amor de deus ele é de seguir feito o whatsapp e o discord também se você pesquisar se valetine aí você consegue encontrar esses gifes aleatórios mano é um endless infinito de gif de do dia do valetino eu gostei que essa skin mano esse aqui vou ter que jogar bastante com esse skin no céu mano pelo amor de deus eu gostei pra caramba essa esquema merece para uma nova referência do do discord lá dos gifes whatsapp mas sem contar também tem um monte de pessoas fazendo uns gifes muito bom para fazer um monte de edições de outros vídeos foi vai e etc aí então vamos começar agora no último que é o cupid sion para finalizar a chave de diamante que é o cupid sion uma desses 15 que foram feitos pelo bacon de demon e olha só galera que skin da hora que o sion tava sentado com a nuvem ficar se movendo é o mesmo que nem o overbug e o of the 4 face galera olha só que bob mais bizarro meio estranho que é o bob novo de coração vou fazer ele na sexta-feira o que vocês acham que é uma boa idéia e olha esse skin galera tem corações girando vem em volta toda hora e olha esse sion doido parece um anjo cupido é basicamente no cupido mesmo ele tá na lista de referências nas vezes que tem o overbug e o cupid sion tem a mesma de animação de nuvem se mexendo e só lembrando que vai ter um novo bob chegou que é o k job vou fazer na sexta-feira e que vocês acham que eu vou fazer uma boa idéia para quando eu vou postar o vídeo beleza e então isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo mostrar oito skins de bear né que do vai tido bear 2 e chegou novo bob mais bravo mesmo meio bizarro que é o k job que foi feito pelos under boy o sabe de 1222 roubo de quids exótica quem for companheiro corre lá quem não tem as skins dessas aqui como por exemplo são essas ó só corre lá você vai conseguir formar mais rápido possível e deixa o like no vídeo inscrever-se no canal agora e se ainda não for inscrito recomendo bastante inscrever-se no canal e ativar o seu pano cvd vai até lá tem vídeo de notificações do vídeo e compartilha seus amigos para ajudar meu canal e entre no serviço de corte para você ver as regras depois tibeti e também compre as camisetas do bear plus e o voiceless headless horse e bear os links estão na descrição do vídeo e no próximo vai ter na sexta-feira eu vou trazer o vídeo mostrar uma skin bizarra do bob que é o k job que é tipo um coração e é isso aí mano e o que vocês acham eu vou fazer um na sexta-feira grava um vídeo na sexta-feira beleza então galera forte abraço com vocês tamo junto é nóis